O Hezbollah pediu nesta sexta-feira aos israelenses que se afastem de instalações militares nas áreas residenciais do norte do país. O movimento islamista libanês afirmou em uma mensagem transmitida em árabe que o exército do inimigo usa casas como centros de reunião para seus oficiais e soldados. O Hezbollah afirmou ainda que Israel tem bases militares nas principais cidades do norte, como Haifa, Tiberíades e Acre. O grupo advertiu aos moradores que estão perto dessas congregações militares para que busquem preservar suas vidas. Depois de quase um ano de ataques na fronteira, Israel aumentou bombardeios a partir de 23 de setembro contra o que diz ser instalações do grupo pró-ireniano. A escalada deixou mais de 1.200 mortos e provocou o deslocamento de cerca de um milhão de pessoas. O Hezbollah anunciou várias vezes que lançou foguetes em áreas do norte de Israel. O Hezbollah anunciou várias vezes que lançou foguetes em áreas do norte de Israel. A fiscalização do norte de Israel. Obrigado.